O Lula, hoje, ele postou um vídeo que deu bastante repercussão nas redes sociais, Lula. Vamos ver o vídeo que o Lula postou. Por favor. Aí, ó. Eu tô chegando no Palácio do Alvorada, depois de uma boa caminhada. Tapei tudo, Lula. Eu queria convidar vocês. Fazendo um crucifixo. Está mole. A fazer um pouco de exercício. Pra ficar parado no sofá. Pra ficar sentado muito tempo. Porque isso vale uma consulta médica. Se você poderia fazer um pouco de exercício. Se movimentar. Deixar com as pernas. Com o braço. E até correr um pouquinho. Se você tiver força física pra isso. Porque isso vale até o check-up. Se você se cuidar. Olha lá, olha lá. Um convite. Corridia, corridia, irmão. Toma o cardio. Eu quero dar pra vocês. De forma saudável. Quem querem aproveitar um pouco mais a vida. Chegar aos 120 anos. E a trilha, Sonora? Se você não chegar. Se você vai chegar, se você fizer. Muito exercício. Tenha um bom dia. Um bom dia pra vocês. Falar e correr. Maior desafio. Ô, Vitinho. Quanto tempo de corridinha você aguenta fazer? Cara, eu sou fumante, né? Então... 20 segundos. E aí, Guga, obviamente, a comparação é meio óbvia. A gente tem presidência-atletas aqui no país. A gente tem uma sequência de presidência-atletas. O ex-presidente Jair Bolsonaro também é atleta. Vamos ver. Olha aí, ó. O Bolsonaro está exercitando aí, ó. Olha aí. Flexão de pescoço. É a famosa flexão de pescoço. Olha o Mauricídio ali, ó. Olha o Mauricídio ali, ó. Olha o Mauricídio. O Mauricídio está fazendo certo. O Mauricídio. Aquele ali é aquele cabreiro cabreiro que é o Heleno ali? É o Heleno? Parece o Heleno. Mas o Heleno, acho que ele não consegue fazer nem isso. Não. É o Heleno? É o Heleno? É o Heleno. Eu acho que é o Heleno. Caraca, o Heleno está melhor que o Bolsonaro. Pelo tamanho. Olha, o Heleno consegue fazer melhor que o Bolsonaro. Não, que mico, o Bolsonaro. O Heleno, velho. O Heleno tem 80 anos de idade e está fazendo negócio direito. O Heleno não aguenta mais um gato pelo rabo, mas consegue fazer mais flexão que o Bolsonaro. Esse aqui é o Dória? Mas vocês viram que... É o Dória? Acho que é o Dória. É o Dória? É o Dória? Eu acho que é o Dória. É o Dória. É de um outro multiverso. Esse vídeo veio de um multiverso, de uma vida passada. O Dória tem bem ali. É o Dória. Ali é o Dória, né, nesse vídeo? É o Dória, cara. É o Dória, é o Dória, é o Dória. Eu não lembrava que o Dória estava descendo. O Dória vai bem. Ô, Gugu, a gente reclama que o... O pior é o Bolsonaro, né? Ele perdeu o Heleno na flexão, velho. Que frouxo. Ô, Gugu, mas a gente reclama... A gente reclama que o Lula precisa modernizar as redes sociais. Você acha que vídeo assim, nessa pegada... Mais de... Mais de... Olha isso, mano. Entretenimento. É... Não, ele aprendeu a fazer com o Jair Renan, né? Vem isso. Que aí? Porque tá aparecendo... O Guga vai querer ser processado pelo Jair Renan agora. Então, ó lá, cara. Isso não é flexão. Isso não é flexão. Ô, foca aqui, Guga. Foca aqui. O vídeo do... Tá muito com isso. O vídeo do Lula. Você acha que é legal nas redes sociais, uma modernizada e tal? Que a galera vai gostar? Lógico. É isso. Isso tem que fazer. O Lula, óbvio, sendo assessorado pelos petistas mais novinhos aí que estão no entorno dele. Isso é ideia da galera da comunicação que já tem uma visão, obviamente, mais moderna das redes sociais. E sabe que isso pega. Botar o Lula... Ó, legendinha. Até legendinha pro zero. Tava um pessoal reclamando esses dias. Dizendo que o Lula fazia vídeo sem legenda. Tá tão atrasado ainda o Lula que fazia sem legenda. Tá aí, ó. Legendinha, trilha sonora. Lula correndo um vídeo curto. Mostrando que... É... Um outro lado dele, né? Que não é o lado só da política. O lado do Lula ali saudável. Lula atleta. É... Estratégia de marketing. Até pra mostrar pra aquela galera que não tem clone. Até pra isso. Era um ponto que eu ia chegar. Até pra mostrar que não tem clone, né? É o Lula de verdade. O Lucas Santos falou aqui que esse é o clone maromba, né? Aí, ó. É esse clone aí. É essa versão. É... O Érico Nicola pergunta que clone que era esse. É... O RC20 diz... Lula é casado, viu, William? Pare de olhar pro peitoral do Excelentíssimo. Mas eu já falei pra Jans, inclusive. Tá com colchão. O Lula tá em dia. O Lula tá em forma. É... E a Luciana Melo fala... Chegaram ao Alvorada tomar Whey. O Lula chega, toma Whey com creatina. Chega no Alvorada. E aí vai lá, dá na cara de bolsonarista. O presidente Lula...